Uma pergunta que eu recebi pelo LinkedIn é como que eu lido com a liderança da empresa que coloca tudo a perder na estratégia comercial. Se você também está com essa dificuldade, esse vídeo é pra você. O que acontece? Um dos grandes motivos que me fez empreender é a dificuldade de eu explicar as minhas estratégias não convencionais para os donos, para os gestores, para as pessoas que controlam a empresa. Eu gastava muito tempo explicando e eu fiquei especialmente especialista nisso por conta de toda essa dificuldade de estar sempre negociando com os meus sócios. A primeira vez que eu montei a máquina de vendas, os meus sócios eram muito tradicionais, acreditavam muito mais em produto do que em estratégia comercial, achavam que o marketing não era importante, que o importante era apenas botar a linha de código no software. E isso, consequentemente, fazia com que a empresa crescesse praticamente nada. E aí eu fiz essa grande virada levando uma empresa que não crescia nada para um crescimento exponencial. Tiago, como é que eu faço isso? Como é que eu tiro os caras, os donos da empresa, a liderança da empresa para não me atrapalhar no meu projeto de máquina de vendas? Eu acho que isso é um problema que atrapalha muitos gestores, muitos empreendedores, muitas pessoas que têm vontade de virar o jogo. Então, vamos lá. Eu vou te dizer o que eu fiz e aí, cara, pensa como é que se adapta isso para a tua empresa. Primeira coisa é o seguinte, eu contratei uma consultoria externa. Não estou querendo vender o Jabá da Growth Machine, não. Existem excelentes consultorias aí no mercado, até mesmo consultores que são mais acessíveis do que a gente, que podem te ajudar. Mas quando você traz uma pessoa externa para dar uma opinião sobre a empresa, normalmente os sócios vão estar mais abertos a ouvir. Eles escutam mais essas pessoas do que você. Então, eu levei uma consultoria para mostrar que o problema era vendas como sendo o primeiro passo da minha estratégia para conseguir virar o jogo. E isso fez total diferença, porque como era alguém de fora falando, fazer com que eles dessem muito mais importância do que sendo eu, Thiago e tal falando. Então, o primeiro passo é esse. Traz alguém externo para te ajudar a vender esse peixe. A segunda coisa é o seguinte, dentro da gestão de projetos, existe uma coisa chamada Business Case. Então, assim, o grande objetivo do Business Case é você criar a justificativa do porquê que você vai executar esse projeto. Então, você vai defender qual é o investimento, quanto tempo ele vai levar e o que você espera de retorno. Você dando essa visão completa para a liderança, para os fundadores, tem uma chance muito maior de você conseguir defender esse projeto do que se você começar a executar sem eles terem comprado. Um dos pontos mais importantes que a gente aprende dentro da gestão de projetos, que o grande problema de um projeto não é ele fracassar. O grande problema do projeto é ele não ter patrocinadores. Porque, na verdade, as pessoas que têm influência para fazer com que o projeto dê certo ou dê errado, se elas não estiverem compradas, não estiverem dentro do jogo, a tendência natural é que esse projeto perca a relevância no meio do caminho e você não consiga chegar até o final. Última e talvez a mais importante de todas as dicas. Foque nas frutas baixas. Tem um grande amigo meu, o Delfino, ele fala bastante o seguinte, cara, a gente tem que achar um mato alto. Se você, por exemplo, tentar resolver o teu problema de produto, que é um negócio que vai levar muito tempo de investimento e tal, é difícil você conseguir manter a empresa engajada nessa mudança considerando o tempo que você precisa. Agora, quando você foca em uma oportunidade fácil de ser conquistada, a gente chama essa oportunidade de frutas baixas. Você começa a trazer resultado para o business e você já mostra que vale a pena investir. Então, o que você precisa? Você não precisa de grandes vitórias, você precisa de pequenas vitórias ao longo do caminho que vão motivando a empresa, vão mostrando o retorno, vão mostrando que o que você está fazendo de fato dá resultado e aí ela te ajuda a criar argumentação e força para você ir atrás das grandes. Então, por exemplo, botar um simples processo de prospecção outbound usando uma ferramenta gratuita como o Necta CRM e pequenos passos já faz com que você mostre para a empresa um outro resultado e com isso incentive os caras a quererem investir mais nessa construção. Ninguém é maluco, todo mundo que vê resultado se motiva e quer investir. O que acontece é que se você for, por exemplo, uma estratégia de outbound que leva muito tempo para ser estruturada, a chance do cara desanimar no meio do caminho é muito grande porque ele não vai ver resultado de curto prazo, ele vai ver apenas o custo, mas não vai ver o resultado. Então, só recapitulando, três coisas importantes que você precisa para não deixar a tua liderança te atrapalhar no teu projeto de construção da máquina de vendas. Primeiro de tudo é você conseguir mostrar que existe ROI para esse projeto, é você defender que esse projeto de fato dará retorno. Segunda coisa é você focar nas frutas baixas, aquelas que vão dar retorno mais rápido e que você já consegue, de uma maneira ou de outra, motivar a tua empresa a investir nisso. E por último, pensar num projeto como um todo, olhar para uma estrutura que você precisa criar para efetivamente chegar no ponto que você quer. Coloca isso em prática. Se você tem um amigo tentando vender a construção do projeto e está sendo atrapalhado pela liderança, manda esse vídeo para ele. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Ainda não está inscrito no canal. Marca vídeo novo quase que diariamente. Vem comigo. E aí E aí E aí Obrigado.